Fala galera, beleza? Belezinha naquele naipe, como que vocês estão rapaziada? Rapaziada, mais uma vez, hornetão aí na área e hoje rapaziada, vamos trocar o sangue da bichuda, é isso mesmo Vamos fazer a primeira manutenção nela, se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação E segue nós também lá no Instagram, tem o primeiro linkzinho aqui na descrição Bom pessoal, a motoca é bom sempre quando vocês pegarem a motoca nova, não deixarem de trocar o óleo, é isso mesmo Mas por que você está falando isso? Muitas vezes o pessoal costuma passar para frente, aquele dizer assim, de passar a motoca para frente E acabar remontando o óleo, colocar um óleo só para completar, um óleo mais grosso que não é da moto Ou às vezes tem muita impureza também na moto, muito tempo sem trocar e fala que trocou Então, uma saúde para um motor melhor e uma segurança para vocês Porque às vezes vocês pegam uma moto de garagem, tem garantia Ou às vezes pegam diretamente no comprador, que às vezes é mais barato Mas pessoal, fiquem sempre ligados, que às vezes o barato acaba saindo caro Então, já logo em seguida que você pegar a motoca, vocês troquem o óleo da moto Eu demorei um pouquinho para trocar, devido em confiar no rapaz que me vendeu a moto Falando que trocou de um tempo e eu acompanhei a coloração do óleo do motor da moto Para quem não sabe pessoal, aqui embaixo tem um visorzinho para você acompanhar Deixa eu ver se eu consigo, aqui ó, está meio escuro aqui pessoal Aqui embaixo tem um visorzinho da Horde, que dá para você acompanhar o nível de óleo no motor Mas aqui você vai conseguir acompanhar quando o óleo estiver parado, né? E de princípio num cavalete assim, que você consegue ter uma melhor visão da quantidade de óleo no motor Diferente das outras motos, essa varetinha aqui em si é só uma tampa, ela não tem uma vareta Então, não dá para acompanhar, limpar a vareta, então é só para esse vidrinho aqui E na troca de hoje, é isso mesmo rapaziada, como vocês viram na thumbnail aí Eu gastei quase mil reais em troca de óleo, é isso mesmo pessoal Mas você é louco, tem óleo mais barato? Sim, tem óleo mais barato Mas nem sempre, como eu falo para vocês, o barato compensa Mas às vezes nem você comprar o mais caro vai compensar Então, fiquem atentos, acompanhem o manual da sua moto Cada um tem uma maneira de trocar Então, eu não vou passar um tutorial que assim é correto Então, se você tem uma dúvida na hora de trocar seu óleo Esse vídeo vai ajudar você também E você acompanhar aí também, entender um pouco Quanto que mais ou menos custa para manter uma Horde aí Para você ter uma noção, você que sonha como eu realizei meu sonho Então, fiquem atentos, às vezes você vai fazer uma loucura Não, vai com calma Para você não ter um gasto muito alto Porque essa moto tem um gasto elevado Não é simplesmente, já é difícil conquistar Rapaziada, vocês querem ver aqui dizer assim É fácil comprar, mas difícil é manter É difícil comprar também, mas é mais ainda manter É isso mesmo pessoal Porque às vezes você consegue comprar, às vezes, no financiamento Ou à vista Então, às vezes, acaba pesando para você Bom, vamos lá o que interessa Eu comprei aqui pelo correio, já chegou aqui, certo? Pessoal, esses óleos aqui, família Esse óleo aqui é um 7100 Um óleo sintético, família É isso mesmo A Hornet, a viscosidade do óleo que manda É esse da ESW30 aqui Quatro tempos Ele é um óleo sintético É um verdadeiro sangue, pessoal Ó, vocês estão vendo aqui já meio avermelhado É um sangue para o motor da bestia Qual que é o melhor, né, família? O motorzão Garantir aí que a embreagem vai durar por muito tempo aí Lógico que os quartos vão derreter Mas com óleo bom, vai estar sempre lubrificado Não vai estar seco Aqui, mesma coisa Vai dois litros e oitocentos Mas não tem como Pessoal, o do antigo dono falou para mim que trocou o filtro Mas eu vou trocar o filtro nessa troca aqui Porque esse aqui é para 5.000 km Mas em torno de 4.000, 4.500 e meio Ou até um pouco antes Dependendo da viscosidade e cor Eu vou trocar o óleo de novo Entendeu? Vamos ver aqui também, pessoal Um filtro KN É isso mesmo Um filtro esportivo Porque vocês vão entender mais para frente Porque você é louco de comprar tudo isso O segredo da Hornet Tem uns segredinhos aí Então vocês já devem Através desse vídeo De alguns detalhes aí Acompanhou Acompanhe aqui nos próximos vídeos Logo, logo O segredo já vai ser revelado Pessoal Esse filtro aqui Comprei a da Cayenne também Vou pegar a nota fiscal aqui para vocês E falar o preço De quanto que eu paguei em cada um aqui Para vocês terem uma noção Uma base Peguei a nota fiscal aqui já na mão E cada óleo desse Família Saiu R$121,96 Pessoal Eu achava que a troca da Falcon Já era cara Imagina agora Sendo que você usa 3 óleos Certo? Dura para mais Mas é mais caro também Pagava em torno de R$90,80 A troca total De óleo numa Falcon E hoje A gente acaba pagando R$121 Em um óleo desse Certo, rapaziada? R$121 mais R$121 mais R$121 Saiu total R$365,90 Somente os 3 óleos E esse filtro, rapaziada É um filtro esportivo Um filtro bom Vai dar uma vida útil Melhor para o motor Uma saúde melhor Vai mandar óleo suficiente Vai filtrar melhor Também sai um pouquinho caro Eu vou deixar aqui no videozinho Aparecendo para vocês O valor que eu paguei nesse filtro aqui Sempre leve em um técnico Para trocar Um mecânico Nunca perde demais Porque essas peças São peças que não precisa Sangrar para apertar Entendeu? Então fica a visão aí, rapaziada Consegui essa vasilinha aqui Ou recipiente Da maneira que você achar Que é o melhor Ler a grade Eu vou ligar aqui o flash Para vocês terem noção E o que vocês vão precisar Pessoal Vocês vão precisar Ou de uma catraca Chave 12 E 17 Um bisu Ficou para vocês E aí o seguinte Na catraca É ótimo para soltar Mas para ter noção do aperto É bom vocês terem as chaves Então vocês vão precisar De uma chave 12 E uma chave 17 Porque aqui às vezes A força que você impõe aqui Ela é muito maior Exigida lá Entendeu? Para vocês não parece Está sentindo Então é melhor usar a chave Para não danificar Nem o cárter E nem onde encaixa o óleo Mas olha Posicionei a câmera aqui Dá uma soltada Dá uma pega Agora o restante Você desrosqueia com a mão Pô câmera Para vocês terem noção Ele fica ligeiro Não pode ter nojinha aqui não De óleo não Vou botar bem esse óleo aqui Daqui a pouco Nós tiramos esse filtro velho também Para tirar o restante lá por cima Já tiramos então O bujão do cárter Vamos tirar agora o filtro Já que ficou Bem aí Muito bem Muito bom O óleo Vou deixar o 17 Vamos usar aqui no caso Vou deixar o filtro também Ó Troquei também Essa arroelinha aqui Que é uma arroelinha de alumínio Que faz a vedação Certo? Tem duas aqui Mais ou menos uma igual a essa aqui Conforme você fecha ela lá No cárter Ela prensa Então ela vai acabar vedando ali Então tem que toda vez trocar Se for trocar Para não ter vazamento Vamos lá O sangue da bicha É rapaziada Olha a cor do negócio Ó Cheiro de cereja De verdade mesmo Cheiro de cereja Gostoso Vai família Vamos encher o filtro aqui Olha a cor disso aqui Dá um close Olha a cor disso aqui Olha a cor disso aqui Olha Vamos passar o ar Rapaziada Encheu lá Vamos encher mais um meio Aqui também Mais um pouco Um pouquinho sempre cai família Então rapaziada Não se preocupa aí Na hora de colocar Vai cair um pouquinho E outra Esses três litros aqui Vai embora Porque a taxa na hora que cai O restinho não é bom guardar não Beleza? É um óleo sintético Então protege bem o motor É rapaziada Completou aqui o filtro Ele desce mais um pouquinho Completa mais um pouco Até O filtro Ficar cheio mesmo Olha a cor disso aqui Bonito de ver família Aqui fica melhor Pra vocês verem também Olha pra dentro Vou dar uma delicadinha Na panela Cara Tem um cheiro muito bom Esse óleo De verdade Tem cheiro de óleo Isso aqui não família Olha pessoal Encaixamos aqui Vai até onde der com a mão Só vem com a chave aqui Com a chave Toda encostada família Ó Sentiu que afirmou? Tá ótimo Pra quem não conhece Ó Isso aqui não tem vareta Só a tampinha mesmo Que a garantia do óleo caro Usa um Um funilzinho Família Tá limpinho aqui Usar esse mesmo Que deve estar aberto aqui Boas e asas Já deixa o like já No vídeo Se inscreve no canal Se não for inscrito Ativa o sino Com um litro Contando com o filtro Restante Deixando em ponta cabeça Que ainda tem o restinho aqui Na hora que descer Nós usa de novo Entendeu? Abre mais um Vamos colocar o 800ml agora Aqui é 2 litros 800 Na lateral Dá pra acompanhar Os ml tem Então vamos colocar Até aqui mais ou menos Certo? Na verdade 800ml Vai ter que sobrar Tem um litro Tem que deixar 200ml Rapaziada Provavelmente é aqui Vamos lá em outro 250 200ml Família Então Temos aqui 200ml de um litro 2 litros 800 E vamos lá Despejar o chorinho Olha o tanto que desce Rapaziada Despejar o chorinho Olha lá Deixa eu deixar pra trás Rapaziada Vai bater os dois litros 800 Primeira vez trocando Olha a hora da hornete Da falqueira Rapaziada Troquei pouco Dentro dela Era mais prático Pedir pros meninos Trocar lá Correria de trabalhar E tal Agora fazer isso aqui Em casa Sempre a primeira troca De hora eu gosto de fazer Acompanhar como que tá Que as vezes Você não acompanha Como que tá Zua algum lugarzinho Zua outro Na hora que você faz a troca Você tem a noção Vamos ligar o motorzão Da bichuda Ver qual é que é Confira se não tem Nenhum vazamento Bom pessoal Vou mostrar pra vocês Então a cor do óleo A mesmo óleo Certo família Mas como eu não tinha controle Sobre esse óleo Não sei quanto tempo Tá nessa moto O que foi feito Nesse motor A temperatura que chegou Não sei Como comprei a moto agora Então Esse é a cor do óleo Acabamos de colocar Na moto E se liga só Quer dizer O antigo dono da moto Disse pra mim Que ele colocou Esse mesmo óleo Então rapaziada Vamos fazer a prova aqui E também Se liga só A cor que é Que ficou Ó rapaziada Vocês falam que eu não tô Mentira A mesma cor Ó Você vê que ele é um rosado Lá no fundo Bem leve Mas tá bem queimado O óleo Não era pra tá Chegar nessa cor não Família Entendeu Ó Você vê de leve assim Que ele não tá Um cinzinho Ele tá mais com Avermelhado Então realmente É a cor que ele falou Mas tá bem queimado O óleo Então se eu fosse Confiar nele Rapaziada De ter trocado O óleo Faz pouco tempo Poderia aí Tá danificando o motor Ou passando já A vida útil dele Entendeu Então Olha só a diferença Pessoal Eu sei que Esse aqui é novo É zero Vai queimar sim Mas esse aqui Já tava mais queimado Do que 3.000 km 2.000 km Que falou que tinha trocado o óleo Então Se liga só rapaziada Mas você percebe Que é um pouco rosado sim Então Provavelmente Era o mesmo óleo Então Mas bora então Funcionar a bichuda Acabamos de colocar o óleo Se liga só como que ficou Lá no fracinho Lá embaixo O nível do óleo Tá um pouco assim Porque não tem partida Entendeu Mas o nível máximo dele É esse aqui Entendeu Tá um pouquinho acima Mas é devido a não ter dado Partida na moto Filtrão Então enxuga bem as partes aí Onde você colocou a rurrela Onde você Afirmou o filtro Pra poder ver Se não tem vazamento Na hora que você funcionar Você vai descobrir Se ficou algum vazamento Não aperta muito pra sangrar o filtro E nem aperta muito o cárter Pra espanar Porque Tudo aqui é muito caro Pra mexer Então se você não Quer evitador de cabeça Faça com cuidado E você que é mecânico Também faça com amor Entendeu Todo mundo que tem uma profissão Deve fazer com amor E trabalhar com aquilo que gosta Então rapaziada Toma muito cuidado Com isso aqui Com uma simples troca de óleo Você pode danificar totalmente O bloco do seu motor E gastar muita grana com isso Então não aperta muito pra sangrar Se não tem experiência Leva no lugar pra trocar Paga a mão de obra Do que ter dor de cabeça Certo rapaziada Se liga só Bora então dar uma partidinha E vamos ver como que esse óleo vai trabalhar E se ficou algum vazamento A gente vai se sanar também A gente vai se sanar também E se você não tem experiência 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 Right.